O ano leitivo de 2023 já terá início na próxima quarta-feira, dia 1º de fevereiro e contará com novidades. É que foram entregues pela Prefeitura de Sorriso 15 ônibus escolares para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura. Um investimento de R$ 420 mil em cada veículo, com recursos próprios, 10 deles com 44 lugares e 5 deles com 59 lugares. Prestes a iniciar o ano leitivo e nós estamos aqui entregando para a Secretaria de Educação de forma oficial 15 novos ônibus para o transporte de nossos alunos. Agradecer sempre à Câmara Municipal de Vereadores pela aprovação do orçamento, são 10 ônibus com recursos próprios do município e outros 5 ônibus que nós queremos agradecer ao secretário Alain Porto e também ao nosso governador Mauro Mendes. 10 ônibus com recursos próprios, 5 ônibus oriundos do Governo do Estado de Mato Grosso. Soma de esforços, resultado efetivamente realizado de forma positiva para a qualidade do transporte dos nossos alunos aqui no município de Sorriso. A frota que já conta com cerca de 74 veículos ganhará mais 10 nos próximos dias. De acordo com a Secretaria de Educação, a expectativa é de renovar toda a frota veicular até o final de 2023.